Atenção, Auxílio Emergencial Municipal, atenção, atenção você que me assiste agora, a Prefeitura do Recife anunciou uma versão municipal do Auxílio Emergencial, vai beneficiar 27 mil pessoas no Carnaval, Jorge Talmon traz as informações pra gente, notícia boa Jorge Talmon, boa tarde. Meu amigo Fábio Araújo, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A sigla, AMI, Auxílio Municipal Emergencial. É uma ajuda que a Prefeitura do Recife vai dar, espera dar a partir de uma aprovação na Câmara dos Vereadores. O prefeito do Recife, João Campos, assinou esse projeto de lei hoje e ele vai ser enviado para os vereadores que vão precisar fazer essa aprovação. Mas é muito importante que a gente esclareça esse assunto pra vocês do seguinte ponto de vista. Por exemplo, quem é que vai poder se inscrever? É importante que todos entendam que é um novo Auxílio Emergencial, é uma versão da Prefeitura do Recife para o Auxílio Emergencial, mas vai ser municipal e não vai ser aberto para qualquer pessoa se inscrever. Tem um público muito específico. Quanto é que vai ser pago? Cerca de 4 milhões de reais. É o total da verba pública que está sendo disponibilizada pela Prefeitura do Recife. Tem uma curiosidade aí nesse meio. Uma cervejaria que foi patrocinadora do Carnaval do Recife do ano passado, desses 4 milhões, está disponibilizando 1,5 milhão. E esse dinheiro vai entrar dentro do Auxílio Emergencial Municipal. E como é que essa verba vai ser paga? Falei pra vocês anteriormente. A Prefeitura assinou o projeto de lei, vai ser enviado para a Câmara dos Vereadores, precisa ser aprovado pelos vereadores, e na sequência eles devem abrir as chamadas inscrições para esse AME, Auxílio Emergencial Municipal. A regra. Qual vai ser a regra para o recebimento? Aí, pra fazer, pra explicar sobre essa regra, vocês vão precisar entender o seguinte. Que esse Auxílio Emergencial Novo da Prefeitura vai ser pago apenas para artistas que se apresentaram durante o Carnaval. E tem uma relação grande com o cachê que eles receberam no ano passado. Se vocês lembram bem, não vai ter Carnaval esse ano, o Carnaval está cancelado. Portanto, as autoridades já anunciaram, por exemplo, que feriado, não vai ter feriado, está proibida fazer qualquer tipo, qualquer tipo de aglomeração continua proibida, inclusive no Carnaval. Então, daqui a pouco, vamos receber ao vivo o Secretário de Cultura do Recife, Ricardo Melo, para explicar pra gente quais são os prazos desse novo Auxílio Emergencial Municipal. Quando é que finalmente ele deve chegar pra esse público, que é um público do Carnaval. É um público que é artista, músicos, passistas, todo o setor relacionado à cultura. Então, agora, nesse momento, vamos conversar com o Secretário Ricardo Melo, que é Secretário de Cultura do Recife e acaba de chegar com a gente aqui. Secretário, boa tarde pro senhor. Pelo que a Prefeitura divulgou hoje, da lei assinada pelo projeto de lei, né, assinado pelo Prefeito João Campos, é um Auxílio Emergencial específico pro setor da cultura? Exatamente. A gente tá criando o Auxílio Municipal Emergencial, o AME Carnaval do Recife, em uma forma de dar um amparo, um socorro à cadeia produtiva do Carnaval, que neste ano, na verdade, a cultura já vem muito impactada. Todos nós estamos sofrendo os efeitos de uma pandemia que já se prolonga aí há um ano, mas a cultura vem sofrendo muito desde o início, e não terá a realização dessa grandiosa festa que impacta na vida de muitas agremiações, muitas atrações artísticas. Então, foi criado esse projeto, esse projeto de lei enviado à Câmara, pra que a gente possa dar um socorro nesse momento, e rediscutir os próximos passos pra criar alternativas de sobrevivência, de resistência, pra o segmento cultural da cidade. Então, procede isso que falamos agora há pouco. Não é para qualquer trabalhador, é para trabalhadores da cultura, e que, de alguma maneira, prestaram serviço no Carnaval do ano passado, é isso? Exatamente. É um segmento que envolve agremiações e atrações artísticas, aí inclui orquestras, grupos de passistas, que participaram da programação oficial do Carnaval do ano passado, e, portanto, fazem parte desse nosso cadastro. São 160 agremiações, aproximadamente, cerca de 900 atrações, ou seja, mais de mil contemplados, com mais de 4 milhões que serão investidos, pra poder atender essa cadeia produtiva, que não é pra resolver um problema de médio e longo prazo, é pra resolver um problema emergente, desse momento, já impactado por todo um ano, sem atividades normais, pra pensar o que pode vir pro futuro, pra cultura do Recife. E, portanto,